Ó, aqui a pergunta direta ao ponto, estamos ao vivo, peraí, calma, deixa eu ver aqui, pronto. A pergunta é a seguinte, ó, o que é que significa o significado de sonhar com relógio? Um amarelo e outro preto. Se for amarelo dourado, é bom. Se for amarelo, pus, assim, tipo mostarda, é doença, né, e outro preto. Relógio preto é tempo difícil, certo? Então, é, ter cuidado, porque sonhar com relógio é um aviso. Veja aí no nosso canal, sonhar com relógio, Joilson de Assis. Sonhar com relógio, Joilson de Assis. Então, sonhar com relógio já é um aviso. Relógio quebrado, tempo quebrado. Relógio atrasado, vida atrasada. Relógio adiantado, vida adiantada. Relógio roubado, tempo roubado. Relógio amarelo, se for dourado, é bom. Se for amarelo, é doença. Preto, é morte. É tempos difíceis. Quando a pessoa diz, rapaz, a situação está preta, né, ó, entendeu? Então, esse sonho revela um tempo amarelo e um tempo preto. É um aviso, pode ser um aviso para você, pode ser um aviso geral. É um momento, pode ser amarelo no fundo dourado, então é doença. E preto é difícil. É, quando a pessoa diz, rapaz, a coisa está preta. Entendeu? Sim ou não? É, então, é, então, é, você tem que dar uma olhadinha. Pronto. Então, presta atenção, tá? Deixa eu ver, cadê aqui? Aqui. Pronto. Então, cadê? Tem mais alguma informação? Tem algum detalhe sobre o sonho? É, relógio antigo. Relógio antigo é tempo passado. É, pode ser bom, tá? Relógio antigo está ligado à família, ao hereditário, à vida. É. Deixa eu ver mais, relógio antigo. Eu queria detalhes, né? É. Minha mãe entrava em uma relogioaria, e por isso que relógio é tão importante. O melhor presente do mundo que você pode dar uma pessoa é relógio. Relógio de ouro, relógio de couro. Era acusada de roubo, e eu ligava para a polícia, e ela era inocentada. Depois, tinha um relógio em cada pulso dela. Um dourado e outro roxo. Olha, apareceu outro sonho aí, né? É. Relógio dourado é bênção. E roxo? É, o roxo está ligado à espiritualidade, à vida além, né? É, a sanguinidade, né? É. E há sofrimento também, o roxo, né? É. Aí tem que ver, né? Dois relógios, na mão direita e na mão esquerda. Qual era o que era na mão direita? Era qual? Então, possa ser que seja alguma coisa do passado, que ela deixou sem resolver. Entendeu? É. Quando você faz alguma coisa no passado e não resolve, não pede perdão, não se ajeita, não estou dizendo que é sua mãe, não, tá? Então, começa com o time. Aí a pessoa sonha com o relógio. Sonhou com o relógio é um aviso do tempo. Relógio de carne, aviso da carne. Relógio de ouro, aviso da vida espiritual, da vida. Relógio macabro, aviso de maldições. Relógio dourado, aviso de bênção. Relógio atrasado, atraso. Relógio roubado, tempo roubado. Relógio preto, aí preto e amarelo. Situação preta, situação difícil. E o amarelo, situação de doença. Cavalo preto também não é difícil, não é fome, morte, essas coisas no apocalipse. É porque hoje a gente vai... É. Amarelo era como tal... Era como este teu. Ahn. Esse meu é dourado. Eu ganhava os dois de pessoas diferentes. Ahn. Não era sua mãe que tinha... Não, peraí. Era dois relógios, né? É. É, então... Se for dourado, é bom. Todo relógio dourado é bom. A não ser que seja quebrado ou sujo. Ok? É. Acho que o dourado estava na mão direita. Então, tem que ver, da mão direita e da mão esquerda. A mão direita representa o pai e a mãe. A mão direita representa a mãe. A mão esquerda representa o pai. É. Deixa eu ver. Eu tinha um fio de azul e tal. É porque fica assim, um pedacinho ali, um pedacinho acolá, né? Então, no frigir dos ovos. Interpretando os sonhos ao vivo. Que a iluminação aqui está forte. Sonhar com relógio é um aviso de tempo. Relógio macabro, tempo macabro. Relógio ruim, tempo ruim. Relógio bom, tempo bom. Relógio roubado, vida roubada. Relógio ganhado, tempo ganhado. Relógio de honra, bonito. É, honra. Tempos de honra, né? Relógio se desmanchando, tempo acabando. Relógio antigo, coisas do passado, que tem que ser, né? Lei da semeadura, essas coisas. Relógio de areia, mesma coisa. Areia mais embaixo do que em cima, tempo está passando. Areia mais em cima do que embaixo, tempo passando. Relógio dourado de areia é a vida. A vida da pessoa. O tempo de vida. Entendeu? É, relógios antigos, tempo de coisas antigas que poderão se cumprir no dia de hoje. Então, relógio na mão direita é a questão de mãe e pai. Mãe, na mão esquerda, pai. É, relógio de peito, o tempo da alma, o tempo do coração, o tempo do organismo. Relógio de parede, o tempo da família. Então, qualquer alteração, para bem, para mal, o relógio de parede representa tempo na família. Olha como é bom fazer interpretação ao vivo. Vocês vão falando aí, eu vou me lembrando. Não tem, em canto nenhum, em YouTube, em canto nenhum relógio de parede. Mas eu estou falando relógio de parede. Relógio de parede representa família. E se for na empresa? A empresa. O relógio da parede representa a instituição que ele está. Passou o relógio da empresa que está quebrado? Então, o tempo está quebrado. Relógio da atrasada, então a empresa está atrasada. O relógio estava bom e bonito, era lindo. Então, o tempo, aquele tempo é bom. É, sonhar ganhando relógio, ganhando tempo, ganhando bênção, ganhando vida. Né? Tem mais alguma pergunta sobre relógio? Relógio de parede, relógio de igreja. É o tempo espiritual. Relógio de igreja. Tem, tem, tem. O relógio da pessoa representa o tempo da pessoa. O relógio do seu pai representa o seu pai. O relógio da sua mãe representa a sua mãe. Relógio no céu, tempo de Deus. Relógio na terra, tempo da terra. Relógio muito antigo, que tem pessoas que sonham com aqueles relógios que eram feitos de sol. Lembra dos relógios de sol? Tempo da terra. Relógio de areia, tempo da vida da pessoa. Aí tem que ver, quem está com esse relógio? Pastor, eu vi um relógio de terra, daquele que fica caindo a areia, tinha uma mão magra, grande, com os dedão virando ele. É a morte. Pastor, eu ganhei um relógio de um monstro. Então, o monstro está te dando tempo. Possivelmente ele queira roubar. Mesmo ele dando, mas está dando tempo. Então, luta, cuidado. Vamos lá? Tem mais perguntas sobre relógio? É maravilhoso, interpretações com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia e vocês que estão aí do outro lado. Né? É. Tem alguma pergunta? Mas, a Bíblia fala sobre tempo de Deus. O relógio de Deus, você e eu não sabem. Alguns pastores acham que sabem, porque são gostosos. Mas eu nem você sabe. Até Cristo disse que não sabia. Tem pastor que é mais gostoso do que Cristo. É mais faca na caveira. É mais santo, é mais tudo do que Jesus. Jesus pede para ele, brincando. Tem pastor marcando o tempo, a vinda de Cristo, tudo direitinho. Mas esquece de ler na Bíblia que Cristo disse, nem eu sei. O diabo não sabe, Lúcifer não sabe. Por isso que ele fica repetindo. Apocalipse é um círculo. Você lê Apocalipse, você vai encontrar cinco ou seis círculos. Assim, ó. É a vinda de Jesus, isso aqui lá. É a vinda de Jesus, isso aqui lá. Porque ele vai tentando. Ele tenta dominar o mundo, tenta, tenta, cai. Ele vai tentando de novo. Relógio de aliança. Relógio de aliança é o tempo daquela aliança. Aliança também tem tempo, tá? Toda aliança e todo pacto tem que ser renovado. Todo. Relógio no corpo, tempo do corpo. A gente tem vários relógios, né? A gente tem no corpo, o corpo é cheio de relógios. Então, está aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tentando explicar para você o que é sonhar com o relógio e as diferentes interpretações que dependem da ocasião. Tá? Que Deus te abençoe. Não é maravilhoso? Obrigado, Jesus! Obrigado, Deus!